A BMW, como uma das maiores empresas alemães do ramo, deixou um registro na história em 1992 pouco lembrada, o Nasca C2. O Nasca nasce como um projeto da empresa para um carro esportivo e para tal Aital Design, empresa que cria praticamente monstros como o W12 e o MC12, ambos com vídeos no canal, para que criasse o design deste carro, e também que mantivesse a frente icônica da BMW. Afim de um carro potente, foi utilizada uma modificação do motor de 5 litros V12 usado na série 8 da empresa. Essa modificação foi feita pela Alpina, empresa que desenvolve versões de alta performance da BMW, e o Nasca usa as famosas portas de gaivota com um vidro longo cobrindo, reforçado com polímeros de fibra de carbono para compor o pacote. Originalmente com o objetivo de substituir a M1, assim tudo foi pensado, entretanto apenas três unidades foram produzidas, pois a BMW estava com receio de produzir outro supercarro e que após o fracasso da M1, o projeto fora descontinuado. E agora a perguntinha, vocês acham que a BMW deveria continuar a investir em supercarros? Deixem nos comentários, a quem fala é o Christian, forte abraço a todos, um bom início de semana. Valeu, falou e fui! Música 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 Música